1, 2, 3, 4 Life Positiva Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Construa nosso coração? Será que é tudo isso em vão? Será que nada vai acontecer? Brincar pra que? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você A mais Eu e eu Eu e eu Eu e você